E aí galera, beleza? Pra você que não me conhece Deveria conhecer Eu sou o Rafael Bisbis Esse aqui é o meu canal Do Youtube Bisbis Recomende aos outros Compartilhe, se inscreva Dê like, ative o sininho Que aqui é maneiro É maneiro Hoje eu tô aqui mais uma vez De novo Pra mostrar pra vocês o seguinte Uma outra planta que eu gosto muito E que eu tenho plantado também E aí, hoje eu vim aqui pra tirar umas mudas dela E eu falei, cara, acho que vou gravar um vídeo E aproveitar e falar sobre essa planta Já que eu vou tirar as mudas mesmo Então, por que não otimizar Esse tempo aí pra poder gravar E falar um pouquinho sobre ela É a hora pro nobis Carne de escravo Carne de pobre, carne verde Proteína É uma planta que tá ficando Um pouco mais popular Sabe Dentre a galera que procura Saber sobre punk Né Ela é meio que queridinha Porque Muitas dessas pessoas Que cultivam Que procuram Pesquisam Sobre punk Sabe Não comem carne Sabe Quem é vegetariano Deveria ter em casa Sacou É uma planta muito rica Em proteína Ferro Irmão Tem uma porrada de coisa Além de ser saborosa Ela é muito boa Então assim Existem alguns tipos De hora pro nobis Sabe Essa que eu tenho aqui Eu não tenho certeza De qual é Mas eu tenho uma desconfiança Sabe Peresquia aculeata Desconfio que Essa que eu tenho É isso É difícil Essa coisa de nome Né Nome Científico Às vezes é fogo Eu posso estar pronunciando Errado Mas eu acho que é isso Peresquia aculeata Vou mostrar pra vocês A planta Ela tem sódio Fósforo Potássio Zinco Boro Manganês E 25% De proteína Ela Ela dá um fruto E esse fruto Quando ele tá verde Ele é muito rico Em vitamina C E Vale muito a pena Ter em casa Inclusive É uma planta Que pega em balde Pega em vaso Sabe Não precisa de muito Nutriente na terra É uma planta Que ela Se vira bem Ali com pouca coisa E perene Muito boa Paladar muito bom Dá pra fazer pão Dá pra fazer molho Irmão Dá pra fazer refogado Botar Cara As receitas estão na internet Aí são muitas E vale a pena Dar uma pesquisada Então Ora pro nobis Coloca na sua mesa aí Tenta arrumar um broto Plantar no fundo do quintal Pega em balde É muito tranquilo Sabe Vale muito a pena Incluir na sua vida Essa ora pro nobis Por exemplo Como eu não tenho certeza Exata de qual é Eu acho Que é a peresquia Colheata Mas eu sei que é ora pro nobis Então eu só consumo Após o branqueamento Sabe E aí eu faço um refogado Eu faço Enfim Coloco um arroz Às vezes eu faço um arroz Com ora pro nobis Já fiz pão Mas tudo o que eu fiz Com essa planta Primeiro eu fiz O processo de branqueamento Então assim Só pelo fato De eu não ter certeza Se ela é Uma das que pode comer crua Porque tem ora pro nobis Que não se come crua Pelas pesquisas que eu fiz Então Como eu sei que é ora pro nobis Não sei se é a que pode comer crua Então eu só faço O consumo dela É Com a questão de temperatura Branqueamento E aí depois O preparo do alimento Beleza galera? Então Pra você que não conhecia Essa é ora pro nobis Nada mais justo Do que você clicar aí Se inscrever Dar like E comentar E é isso Vamos trocar Vamos ter essa troca aí Até a próxima Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.